Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Militar em Machado por porte ilegal de armas de fogo e por embriaguez ao volante. A Grazi vai trazer pra gente. Põe no ar. A Polícia Militar foi acionada por moradores da Vila Centenária por problemas que estavam acontecendo na região. A polícia foi até o local e chegando lá abordou um veículo que estava em atitude suspeita. Dentro do carro estavam duas mulheres e dois homens. A polícia achou que aquele quarteto estava em atitude suspeita e resolveu fazer uma inspeção dentro do veículo. E segundo a polícia, os militares encontraram dentro do carro um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Ainda de acordo com a polícia, as mulheres disseram que não sabiam da existência daquela arma dentro do carro. Já os homens se enrolaram todos e no fim um deles, um rapaz de 19 anos, acabou confessando que aquela arma era dele. Ainda segundo a polícia, todos estavam com o hálito etílico. A motorista do carro, a mulher de 29 anos, fez o teste do bafômetro, deu positivo. E no fim, o quarteto foi parar na delegacia de Alfenas.